Olá mais uma vez, aqui estamos nós no Roblox Team Parque Tycoon 2, vamos fazer aqui um teste aqui, um parque de diversões, vamos construir, se vocês gostarem, a gente continua o parque, uma vez por semana a gente continua o parque, a gente vai fazendo. Ora bem, onde é que a gente vai? Epá, já sujaram isto tudo, vamos lá aqui, ver o que é que se passa. Vamos já pôr aqui um corrossel, este aqui, das chábras, é bonito, é caro, isto é caro. Vou rodar isto, assim, e a saída, não temos a saída aqui. Ah bem, a saída aqui, temos que abrir o parque. Olha, abriu o parque. O parque está aberto para testes, podemos ir aqui ver como é que é. Vamos aqui, setadinhos, aqui dentro. Ninguém quer vir? Então, ninguém quer vir, eu vou também. Ora bem, vamos aqui mais para o outro parque. Vamos ver isto, este aqui também fica aqui, fica aqui muito bem. Possivelmente mais atrás. Aqui. Temos a saída, a entrada aqui, junto. E a saída, aqui. Temos que ir aqui colocar o chão. E aqui, o chão. Este aqui, para eles entrarem. E temos que pôr o outro chão, para eles chegarem. Assim. Não esquecer, temos que pôr o caixote de lixo. E aqui ficava, bem, um caixote de lixo aqui. Vamos ver. Caixote de lixo, caixote de lixo. Aqui. Aqui. O chão de lixo aqui, que eles sujam muito. Temos sempre que ter a atenção que eles sujam muito. Falta aqui, isto. Isto assim. E temos outro caixote de lixo aqui. Tempo. Temos que pôr aqui umas luzes. E temos que limpar aqui o chão. Ora bem. Agora vamos limpar aqui o chão. Ainda tem que abrir o corracel. E tem que prolongar disto. Isto ficou aqui mal feito. Ora bem. Assim. Vamos alargar. Vamos alargar o que eu passei. Vejo que eles não entram. Eles não entram. Estão aqui mal que já tem um congente. Agora. Aqui dentro. Ora aqui está. Meus amigos. Entram por aqui. Isto fica muito em cima. Não acham que estão muito em cima. Eu acho que sim. Porquê que eles não querem ir? O que é que se passa? Está a ver? Não acham que estão muito em cima. Agora aqui. Deixa eu deixar. Isto aqui já está. Eu posso ficar assim. Vamos pôr aqui umas coisas bonitas. Temos que pôr isto. Vamos dar aqui qualquer coisa para comer, os chumos, os chumos, vamos pôr aqui, uma pizza também, pizaria, e está aqui a zona das comidas, assim, pote de drink, canicloose, popcorn, burger, e três chumos, está aqui tudo, temos que pôr o passeio, senão eles não vêm para aqui, ainda temos dinheiro, opa, ele ficou mal, temos que apagar, pronto, e temos que aumentar mais isto, eles vieram logo, já vão com fome, e aqui estou a pensar a pôr umas cadeiras, umas bancas, eles têm aqui, casa de banho também, casa de banho pode ficar aqui, ficam um ao lado aqui do outro, agora, temos que pôr a parte do dino ao lado da casa de banho, que eles vão à casa de banho, e ficam logo ali, agarrados ao dino, o santa já é muito caro, temos que esperar, temos que esperar, aqui, metá-lo a dizer, temos que colocar umas mesas, porque eles já estão a sujar o chão, já estão a sujar o chão, começo com o cachote, aqui um, acho que ponha outro aqui, tem que limpar o chão, e colocava até um aqui, linterna, aqui mete-se umas altas, estas, não sei porque há sempre um cachote de lixo e uma linterna ao ver, e aqui fica igual, por aqui vai a outra, e aí e aí Pega aqui. Ficou no ar. Por que ficou no ar? Pega aqui. Pega aqui. Cadeiras. Certo. Podemos pôr... caixas aqui para eles usarem. Vamos zumbar aqui. Vem a ficar. Pega aqui. 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 O que é isso? O pato tão grande, já está tudo sujo, vou sentar aqui, dois boquinhos, assim, se sentem um pouco diverso, a amiga já se cansou, agora vamos para aqui, para demais daquilo, a gente se encheu. o o o o o o e não sei a hora o que é pescado aqui e aí oi 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 É que tem coisas isto aqui. Eu não fui. Acho que já até fui. Vamos dar-me aqui uma... Foi ideia. Nem que está isto. Dá-me, dá-me, dá-me. Está aqui. É isto. Não se não virem. Ficar aqui. Aqui é bonito. Vamos tapar. Tudo tapado. Aqui também. Aqui tapado. Vamos tapar aqui. Vamos pôr aqui uma placa. Ok? O corpo a sempre tem que mudar aqui assim. Aqui. Aqui. Vamos apontar. A esta entrada. A esta entrada. Isto devia estar para o outro lado. Eu vou fechar isto com o avacel. Isto ficou aqui mal feito. Desde a inicio achei que estava mal feito. Estou lá a fechar. Acabou o cavacel. E aí. De. Assim. Agora. Tem que apagar isto. Ixi. Isto. 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 Agora temos que ir aqui para o vassel, outra vez, para o vassel, por a entrada, a entrada vai ser por aqui, assim, assim é que isto vai ficar, perfeito, mal de inicio. Aqui, 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 por aí, mesmo assim, eu não gosto, o que é que fiz aqui, coisa feia, vamos outra vez, fazer e apagar, assim. Amigos, espera aí que já vai espalhar, tem calma, tem calma, o exercício é calmo. Agora, vamos abrir o vassel, outra vez. Close, então. Tem espaço para ti. Ok, então, cachorro de lixo. Tem que lempar isto. Tem que lempar isto. Tem que lempar isto. Tá tudo que surge aqui. Tem que lempar isto. Temos que esperar que não há dinheiro, vai sair, como os bancos também deviam estar aqui, está aqui, estou confusão, ele faz parque, faz e parque. Agora aquilo criei a coisa, dá para o de causa que é tudo que espero, tentem. Mas sempre podemos pôr o banquinho ali. A outra força aqui, já conheço aqui. Vamos pôr umas árvores. Tanto por aqui, um árvore grande. As árvores bonitas. Pode ser as arredondinhas, que são bonitas. E... A vida aqui é o parque. Aqui os saques. Agora, aqui está bonito. Falta luzes. Falta luzes. Agora aqui está. Luzes, luzes, luzes. Luzes. Aqui. Aqui está. Aqui está uma. Aqui está uma. Vou pôr aqui uma luzinha aqui. Vou pôr uma aqui. Vamos pôr. 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 Vamos pôr.